O aumento de medicamentos já está valendo em todo o país com reajustes na faixa dos 3%. Mas atenção, para economizar é preciso pesquisar muito. Nossos produtores encontraram diferenças de 400% nos preços. Quem depende de remédios sabe o peso do preço no orçamento. 2 mil reais, só em medicamento. Ontem eu comprei e gastei 500 reais. E é bom preparar o bolso. As farmácias de todo o país já estão autorizadas a aplicar o reajuste anual de medicamentos. Um impacto sobre aproximadamente 13 mil produtos. Dependendo do medicamento, o reajuste pode variar entre 2,09% e 2,84%. O percentual maior é autorizado para os remédios mais baratos, que costumam ter uma concorrência maior de produtos genéricos ou similares. Os remédios mais caros, com maior tecnologia e menos concorrência, recebem um reajuste menor. Ainda assim, custam caro e podem ser encontrados por diferenças enormes de valores. Nosso produtor pesquisou em algumas farmácias de São Paulo o valor do anastrozol, usado para tratamento de câncer de mama. O preço chega a ser quatro vezes maior de um lugar para o outro. Anastrozol está R$ 146,67. R$ 524,00 e vai ficar R$ 560,00. Pesquisamos também o atorvastatina, remédio para controle do colesterol e triglicerídeos. Aqui ele sai por pouco mais de R$ 20,00. R$ 23,99. Nesta outra farmácia... Está um pouco mais de R$ 117,70. Seu Wilson está preocupado com o aumento. Só o remédio que ele toma para controlar o diabetes custa R$ 150,00. Isso que ele tem desconto. O cadastro, no caso, do laboratório. Porque senão eu teria que pagar R$ 237,00, alguma coisa assim parecida. Para economizar, além do cadastro nos laboratórios, este educador financeiro recomenda outras dicas. É você fazer cadastro na própria farmácia. A farmácia pode te dar desconto. E se você tiver plano de saúde, alguns planos de saúde também vão dar desconto. Se você apresentar a carteirinha na hora de comprar.